E aí 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 Vamos gravar aqui E aí E aí E aí NFL E aí Dan Os novinhos do C.A.S.A.S.A.S.A.M. O que foi? Rápido! Direto de Osaka! Moro do colégio Lapilaco, não admitimos esse tipo de brincadeira. Então, gente, essa brincadeira não se deve fazer. Isso pode causar um sério dano se você cair de cabeça. Aí, quem for fizer isso vai ter que dar uma mamada. O áudio está ruim, será? O áudio está ruim, será? O áudio está ruim. O áudio tá ruim. O áudio tá ruim. Bora. A internet caiu, mano. Eu tô aqui, ó. Vou te dar um beijo. Tô mais. Tô mais. O que é que eu vou fazer? Que era o inventário? Que era o inventário? Que? Ah, mano! É rápido. O que é isso? Papai! Ave Maria! Ave... Eita! Deixa o likezão e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e deixa o likezão. Eita! Eita! Valeu! Platina! Platina! Eita! 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 Por que? Eu fiquei sem pé. Por que? Eu não sabia frear. Eu fui com o pé só. Ainda bem que minha história é de moleque de rua, mano. Você jogava muita bola. Você jogava muita bola. Aí meu pé não... Mano, pode estar calor de cumprir. Eu tô descasso no chão, eu tô de puta. Você dá ainda pra cair de bola, pra gente comprar uma para a gente pra conseguir juntos. Vou ficar gata com essa moto. Falar que ela é no varão. Tudo bem gata. Colocar os pezinhos de apoio atrás. Só uma prévia, hein galera. Se você gostar da bicicleta aqui no canal, já deixa o dedo no like e comenta aí. Quero mais bicicleta no canal pra trazer, beleza? Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou o GS. E galera, ó... Hoje eu tô aqui em França de Noronha. É isso aí. Eu tô aqui em França de Noronha, mano. Eu tô aqui em França de Noronha, mano. Eu tô aqui em França de Noronha, mano. Eu tô no deserto, mano. Olha o desertão aqui no fundo, mano. Eu tô aqui aqui no deserto, o poço. Galera, é o seguinte. Vocês viram que no começo do vídeo aí eu peguei essa caixinha digital, né? Dizem que eu peguei essa caixinha lá na portaria, né? E o vídeo de hoje vai ser exatamente isso. Eu vou ver se a caixinha... Essa caixinha já demorou uns 20 a 25 dias pra chegar. Porque na primeira vez... Coloquei esse deserto aqui. Caraca! Deixa o like, hein, galera. E aí, meu mini bilhar. Ou mais, pra quem não conhece, tem que ter uma mini mesa de sinuca, mano. Eu comprei, ó, 30 dias atrás. Demorou pra chegar, mas finalmente chegou. E, mano... Não sei, não sei. É muito pequeno, mano. Dá uma palma aberta. Uma, duas... Dá umas três palmas da mão aberta, né? Não sei. Pois é. E aí, pumpa berta. Com nervosa... Eu vou ver se você tem um pleito. Mas eu vou ver se eu ainda manjo ou vou perder pra alguém da casa aqui. Como é que que é a sua mão? Bom, o negócio é o seguinte, galera, ó... Troquei de lugar de posicionamento aqui tendo um... Um... Que se ou não é, mano. Tem um desolho novo aqui, diferente. Mas agora eu vou terminar... Essa... Que honra... Tem uma caixinha aqui que eu não sei o que tem, deve ser as bolinhas. Dá pra ver que a bolinha não é pequenininha também, não. Vamos ver como é que é. Tem os mini saquinhos. Olha o tamanhinho dos saquinhos, é muito pequeno. Esse aqui tá torto. Qual foi? Olha isso aqui, mano. Tá torto, Bruno. Vai pra frente, tá aqui. Ué, os dois são, mano. Então provavelmente deve ser assim mesmo. Deve ser o jeito que pega aqui. Também temos aqui. Eita, puta queira, velho. Tem aqui, mano, o triângulo pra colocar as bolinhas. De da hora, muito da hora. Eita, não é uma mesa tão fina, mas é uma mesa. E também, aqui dentro de um pagotinho, um pagotinho, nós temos aqueles negócio pra... Não sei se explicar, mano. Se você joga assim, não tem outros caros que eu tô falando, né? E aqui nós temos a mesinha. Que da hora, mano. Tá melhor a imagem dele. Que da hora, mano. Você pega a câmera aqui pra vocês verem melhor? Olha isso aqui, ó, mano. Que da hora, parece um gramadinho mesmo, mano. Muito levinho aqui. E agora eu vou pegar as bolinhas pra gente ver. Já deixa o like e se inscreve no canal. Eu vou abrir aqui e ver como é que são as bolinhas, entendeu? Achei. Achei. Vamos ver, mano. Tô muito curioso pra cantar meio essas bolinhas aqui, né? Vamos ver se ela tem um pezinho, tá tão boa. Pela caixinha, mano. Dá pra ver que tem pezinho assim, né? Então, vamos ver. Olha essa bolinha aqui, mano. Vou pegar a bolinha hoje. Quem joga a 30 ou conhece um pouco a truca, já imagina. Olha essa bolinha aqui. Nossa, tá tudo de perto, mano. Como que ela é, mano? Olha que da hora. E é tipo uma bolinha de gude. Aquela bolinha de jogar, tipo, bolinha de... Não sei como é que se chama na cidade de vocês, mas é uma bolinha e tal. Mano, e a tacadinha. Bezadinha, entendeu? Olha que top. Mano, muito da hora. Vamos ver a tacada se eu vou derrubar alguma. Ou não, eu tô mais esperado aqui. O fraco, mas... E até deve ter uma noção aí de como é que funciona. Pra quem não tem a dica, as bolinhas menores e as maiores aqui. Então, as bolinhas são assim, galera. Cima é o 7, são as bolinhas menores, que a gente diz. E do 9 ao 15 são as bolinhas maiores. Quando você terminar de matar a truca, você tem que finalizar a última matinha da 8. Pra ter que ir com o truca. Essa é a minha explicação. Pra ter que ir com o truca. Caraca, suido! Deixa o ladinho. Pra ter que ir com o truca. E eu vou explicar pra vocês como é que eu vou tentar trollar a pessoa. Pois bem, eu estou aqui no... E eu vou chamar a pessoa para jogar a sinuca nessa mesa aqui, aquela X1 na mesa de sinuca. Aí quando eles pensarem, vamos assim e tal, bora? Aí eu vou pegar a mesinha pequenininha aqui embaixo e vou colocar aqui em cima da mesa de sinuca, realmente. Vamos pegar a reação dele com aquela outra câmera que eu deixei gravando ali. Então, agora eu vou ver quem vai querer participar comigo desse X1 aí. E aí, mocha, 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 mocha. E aí? Mano, desafio X1. Que? X1. Tu começou a jogar agora, mano. Não, mas relaxa, relaxa. Não é esse tipo de X1 que você tá achando que é tipo de fai. Vem cá. É o que? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Caramba, caramba. E aí é sanguíneo. X1, mocha. Pega teu cap aqui, mocha. Vou encerrar a leva aqui, beleza? Tá ruim essa aqui? Não sei o que é isso.